E foi realmente marcada. Zero Inter, zero para o Palmeiras no Morumbi. Cruzamento ainda sai. Ó a sobra para o Falcão. Internacional! Primeiro gol no Morumbi. Arremate de Falcão na sobra. Vencendo a perícia do goleiro Leão. 1 a 0. Internacional diante do Palmeiras no Morumbi. Manga tirou forte. O árbitro Wright já olha para o seu cronômetro. Internacional ataca. Com vacaria. Visou a área. Valdomiro subiu. Tocou! Internacional! Segundo gol do Morumbi. Valdomiro! Pelo alto tocando. Leão titubeou. E o Internacional faz 2 a 0. Diante do Palmeiras pelo Campeonato Nacional de Futebol. O próprio Mendoza deu o Pires. Levantou para o Admir. Opa! Bola, bola! Não tenho dúvida do local. Continua em dúvida quanto é o local, hein, Gerson? É bom você fazer o Enguete aí. Porque o banco todo do Palmeiras está revoltado com a marcação. Entendendo que foi a penalidade máxima. Bom Figueroa, né? Bom Marinho. Figueroa. Vanderlei, foi pênalti. Honestamente, da nossa posição não dá para precisar. Mas, eu, né? Eu acho que estava quase em cima da risca. Não deu para ver, Gerson. Honestamente, nós estamos quase no centro do campo. Vanderlei do Diário Popular. É sempre bom. O esclarecimento aí. Para evitar qualquer dúvida. O Cândido também estava prestando atenção na jogada. O Cândido da Jovem Pan. Foi pênalti. Foi dentro da área. Indiscutível dentro da área. Vamos ver. O Palmeiras vai fazer a cobrança da falta aí. E barra o Palmeiras. Jorge Mendoza. Na cobrança da falta. Rasteiro. No campo esquerdo do gol de manga. Se ouve o pênalti, está compensada a falha do ato aí. A falta é cobrada e o gol assinalado. 2 a 1. Alterado o placar aqui no Morumbi.